Olá, psicos! E o episódio passado iremos batalhar contra a Mei exatamente aqui nesta partezinha. E devo mostrar pra vocês como é que tá a nossa palha. Tá bem tranquilinha, bem de boa. O número de insígnia tá bem alto, se comparado com a cena anterior, que cara, mano, demorou muito pra gente chegar nesse número. Enfim, bora batalhar contra ela. Não sei se ela tá fácil, não sei se ela é difícil, mas caiu com um hit aqui também. Caiu com um hit. E esse bichinho, eu não sei se ele é físico, não sei se ele é special, por isso nem arrisquei muito deixar com que ele me ataque com ataque físico só, special. E aí, vencemos tranquilamente. Ainda pegamos o HM Fly, que dá pra equiparmos, sim, dá pra equiparmos. Agora, o maior dos problemas é só a própria insígnia. Fora isso, estaremos perfeitamente aptos pra ficar voando por aí. Ainda tem uns carinhas aqui, que eles não são tão problemáticos assim. Aqui eu vou tirar o jaca, vou colocar o croba, justamente porque eu pretendo usar surf nos outros se for batalha em dupla. E sim, deu bom. Se eu tivesse vindo por esse lado de cá, seria uma batalha em dupla. E sim, tá dando certo, tá bem tranquilo. Level Cap, se não me falha a memória, é 33. 3. Quase todos estão no level 33, exceto o croba. Se bem que ainda falta mais alguns levels pra ele pegar a sua última evolução. Ali eu nem vou me recuperar por hora. Vou diretamente pra onde deveríamos ir. E não dá pra pegar o item, porque tem um carinha aqui na frente, ok? E aqui, normalmente, é a casa do Abisol. Sério, se você precisar de um Abisol, ele tá aqui. Ele sempre tá aqui. Mas nesse jogo, infelizmente, ele não vai aparecer. Justamente porque não é a região dele. Aliás, a região é. Só não é a geração dele. E tá aqui ele, olá, Máximo. Dá aquela moral, me dá aquele item que eu preciso demais. E ó o Pokémon que aparece, o Shellmite. E agora com o Devil's Scope, bora rapidão lá pegar a Insignia. Se formos pegar a Insignia, ainda tem isso, cara. Ainda tem esse problema. Eu não sei se esse ginásio vai estar de boa, não sei se vai estar complicado. Eita, logo a Emoga. Mas de boa, vencemos tranquilão. E aqui todos eles estão com um número alto de Pokémon. Isso é um probleminha pra mim. Mas dá pra vencer. É que tá dando pra vencer tranquilamente. E agora, bora diretamente para ela. A própria líder, Winona. Vamos ver se ela tá difícil, vamos ver se ela tá fácil. Eu creio muito que esteja fácil. O ginásio dela nunca foi complicado. E olha só. Eita, primo. Tá, vamos me recuperar também. Na moral, tá se recuperando, vamos me recuperar também. Agora aqui, é contigo, bolinho. Derruba com hit, bolinho. Droga, não consegui, cara. Vai lá, jaca. Ah, pode ser uns swagzinhos. E um crunch. Perfeito. Agora, mano, vai conseguir fazer muita coisa. Mas vai lá, quack e hit kill. Boa. Slash e outro slash. Perfeito. Agora aqui, será que vai, mano? Será? Ah, deu bom? Altária, Altária. Nossa, acho que ela não vai mega evoluir. Eita, eita. Nossa, já caí. Já caí foi a duro. Se eu tivesse usado o Leet City, cara, antes. Nossa, teria vencido. Teria vencido a partir do momento que ela colocou o Altária no campo. Eu sempre perco pra um líder, cara. Eu nunca consigo passar o líder de prima. Nunca, nunca, nunca. Mas quem sabe um dia, quem sabe. Acho que seremos capazes, sim. Mas, bora de novo. E tá aí, a própria Altária novamente. Aqui, como eu acho que o nosso slash dá flinch. Eu vou ficar só nisso. O tempo inteiro. E sim, deu certo. Tudo bom. Batalha simples poderia ficar usando o mesmo move até o final. Só que, né? Fiz acostumado com jogos simples. Eu acabei tendo que elaborar coisas e coisas que nem era necessário. Mas devo admitir. Se tivesse no challenge, provavelmente passaria por um perrengue. Teria uma dificuldade. E agora vamos passar por aquela partezinha. É um pouquinho chato. Ó, Abisol aqui. Eita, prelo. É, aqui é o lar mesmo do Abisol. Na moral. Mano, olha o mapa, cara. Olha o mapa. Só agora que eu tô vendo. Sensacional. Os caras realmente capricharam muito. São detalhes. Pequenos detalhes. Assim, achar um detalhe nesse jogo aqui não é difícil. Mas eu devo admitir. Não são tantos assim. Porém, os que tem, você percebe. Você percebe e muito bem. Porque o jogo foi muito bem feito. E aqui, olha só quem aparece. A própria Tinhaco. Se bem que é muito normal. Dependendo do jogo que você for jogar. Normalmente eu tinha Aqua mesmo. Se não me falha a memória. Até porque lá em cima interagimos com o Arch. Não com o Max. Eu vou deixar esses carinha aqui por hora. Daqui a pouco eu passo aqui pra pegar um level. Porque eu tô ficando sem PP. Pronto. Agora sim, chegamos aqui na cidade. Mas eu quero batalhar contra a Mei. Com o Krob evoluído. Sem ele evoluído, eu acho que não acho tão legal. Então, vamos pegar um levelzão aqui rapidão. E olha só. Evoluiu. Chegou em sua última evolução. O Sir Perrier lindo demais. E agora sim, tá ela aqui. Olá, Mei. Espero que você não esteja tão difícil assim. E talvez esteja assim. Olha só. Ela modificou o campo. Aumentou a defesa. Tá de fato muito preparada pra essa batalha. Se bem que... Ó. Isso, mulher aqui. Tá me tirando coisa pra caraca. Mas tombou. Caiu. Ótimo. Você acha que cai com o Hit? Muito bom. Ela tá com um Pokémon novo? Eu acho. Eu acho que ela tá com um Pokémon novo. Ela não tinha isso tudo não. Ou tinha. Ou eu tô de respeito no meu próprio rival. Não decorando seus Pokémon. É maldade. Enfim. Nosso objetivo não é aqui nessa cidade por hora. Temos que seguir o pessoal lá da Tinhaca. Resolver a treta deles. Que nem deve ser tão, tão treta assim. Como eu tô acostumado com o Rainbow. Tô acostumado a ter que dar aquela volta absurda. Ainda participar de uma batalha em dupla. Que não é exatamente em dupla. Um de cada vez. Ah. Enfim. Isso aqui é loucura, mano. Isso aqui é muita loucura. Talvez eu pegue Shadow Ball. Não sei. Acho que não vai ser tão necessário assim. Bora diretamente pra treta. E aqui até então. Pelo que eu percebi. Não tem mega evolução. Pois é. Não tem. Ou então eles não quiseram mega evoluir até agora. O jogo simplesmente foi bonzinho conosco. É só pra gente respirar um pouco. Depois a gente volta pras as apelações. E perfeito. Resolvido. Muito rápido. Super rápido. Chega até a ser estranho conseguir resolver as coisas assim com essa facilidade. Agora. Eu não me lembro se o nosso objetivo é aqui. Temos que pegar um emblema de magma. Porque se for. Vai ser interessante. Já que tem um serzinho aqui. O lendário. E não é o Groudon. E eu tô muito curioso pra saber quem é. Se eu não me engano é nesse jogo aqui que os lendários são aqueles dragões lindos demais. Muito lindos. Eu quero vê-los. Quero vê-los em ação. Quero ver como é a aparição deles. Duvido muito que tirem o Groudon pelo menos da animação. Mas na batalha sim. Eu acho que vai ser outro Pokémon. Eu acho. Mas eu tô dando tiro no escudo praticamente. E o level cap atual é 37. Já que eu acabei de upar com o nosso Paxão. E ele parou mesmo de upar. Ficou nisso. Só que o engraçado é que o Quack parou. O Croba não. O Croba ainda evoluiu mais um level. Sendo que a experiência parou mesmo de fato. Ah não parou não. Ainda tamo ganhando experiência. Ótimo. Então dá pra upar mais um pouquinho. E bora. Bora. Vamos ir até onde o jogo deixar. E se eu não parar de upar. O jogo vai me apelar. Perfeito. Tá ele aqui. Não só ele. Como olha ali a estátua. Olha só o Pokémon que tá ali. É. Parece que o jogo caprichou até nos detalhes. É o Hashiran. Interessante. Ó. Bonitão. Será que eu vou ver ele sem essa entonação branca? Na verdade. Ele vai ser branco. Porque ele é. Essa é a cor dele. Não é porque ele tá a estátua. E beleza. Foi embora. Tranquilo. E a culpa é minha Max. A culpa é minha. Eu preciso muito ter algum golpe de pedra aqui. Pra abacalhar com ele. Ou o Pokémon Psico. Mas. É o que tem né. Vou continuar. E o bicho não para de se recuperar. Será que eu posso? Posso. Ótimo. E toma. GG. Solado. Agora eu vou ralar daqui. É que aquele esquema. Se não me falha a memória. Temos que ir para. Slate Party. Interagir com esse pessoal aqui. Ou então só chegar perto. E vocês terão um submarino roubado. Não por mim. É que eu queria muito pilotar um submarino nesse jogo. E agora retornaremos para Lily Cove. A cidade sem ginásio. E é aqui onde eu desejo ter pego aquela aranha. Aquele Pokémon elétrico. Seria muito útil. Mas ao mesmo tempo. Temos o Croba conosco. Croba eu vou aproveitar aqui. Que você vai entrar para frente. Eu vou colocar o bolinho. No caso. O item para ele. Já que ele pode também chegar em sua última evolução. Olha só. Croba grandão rapaz. Brabo demais. Seguindo nosso personagem. Muito interessante. Bem demais. E aqui é só não perder tempo. Eu vou diretamente para onde deveríamos. Agora o último carinha. Não muito difícil. Vamos batalhar contra ele. E. É. Acho que vai dar bom. Acho que vamos conseguir passar disso aqui facinho. Eu acho. É. Na verdade acho que eu não vou não. De fato. Não vou. O Tim está me apelando. E o Quark é claro. Como sempre. Resolvendo os nossos problemas. E por fim. Nosso bolinho também vai chegar em sua evolução. O que é excelente. Agora. Derrubar um cara. Eita. É. Talvez eu vá morrer. Vai lá Croba. Ih. Aqui deu ruim. Vai lá Jaca. Então tu. Já deu ruim. Já deu muito ruim mesmo. O cara dos está apelando. Deu bastante. Mas eu acho que ainda dá para a gente fazer alguma coisa. Se eu não errar golpe. Eu estou tomando flinch. Mano. Estou ficando paralisado. Estou tomando flinch. Cara. Nossa velho. Tá. Ganhamos. Ainda tem mais esse pokémon. E está chato também. Mas dá para vencer. Vencemos. Boa. Boa. E está aí. Bolinho em mil grau. Chegou em sua evolução. Remerarme. Vem. 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 Vai ser útil. Agora sairemos. Sairemos daqui. E bora para mais um ginásio. Só que dessa vez. Não é um ginásio qualquer. É o nosso pesadelo. Na verdade é o meu pesadelo. Talvez nem seja assim tão difícil para você. Mas para mim. Por ser batalha em dupla. E cá estamos. Até que chegamos aqui rapidão. Da mesma forma que eu cheguei. Provavelmente vou ser mandado embora. Bolinho. Eu quero testar seu poderio. Vamos ver se você está fortão mesmo. Vamos ver se você está fraquinho. E caiu com hit. Boa. O bicho sempre foi forte cara. Não sei nem porque eu tive dúvidas. Só que o ruim é que eu tomo cooldown. Fora isso. Tranquilos. E pelos meus cálculos. Nada preciso. Já batalhei contra todos. 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 E todas aqui. Foi tranquilo. Foi de boa. Então o objetivo agora é só batalhar contra o líder. Aquela batalha em dupla. Super agradável que vocês conhecem. Ah é agora mano. É agora. É agora. É agora. São eles dois. Eita. Vem. 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 Sem medo. Sem medo. Sem medo. Vem. Ih leva 41. Vem aqui tem 41. Vem ninguém. Só o Croba. Eita mano. Tá. Tá. Vamos ver se eu consigo derrubar um pelo menos. Aí eu consegui. Ótimo. Calm mind. Aí não. Aí não. Aí não. Derruba logo outro. Aí. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Aí. Ih. Nossa mano. O bicho não cai velho. Cai logo o bicho. Aí. Boa. Ih. Lunatone já se buffou até demais. Isso é problema. Se eu lançar um surf. Eu vou cair junto. Óbvio. Nem pensei nisso. É hora do desespero cara. O bagulho fica doido. Tem que derrubar logo o Lunatone. Lunatone. Quase nem sai. Ó. Morri. Eita. É. Tem condições. Vamos cair rapaziada. Vamos cair. Ou não. Ó. Tá fluindo. Se eu conseguir derrubar o Solrock pelo menos. Ó. Aí. Derrubamos. Boa. Ganhamos. 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 Ganhamos de prima. Ó. Brabo. Com Pokémon de level 33. Não é que é mesmo? Caracas. Desfocou tanto no meu mais forte que esqueceu do fraquinho. O Darmaritã seguindo nosso personagem. O tamanho da cara dele. Agora pra fechar com chave de ouro. Bora passar pelo instituto. Não creio que seja difícil. Creio que seja super fácil. Até porque Quark tá na frente. A maioria dos Pokémon que eles colocam são tipo fogo. O maior dos problemas mesmo é a batalha com o Steven. Que aquilo é uma batalha em dupla. E batalha em dupla vocês sabem. Não é o meu forte. Nunca foi. Nunca será. Talvez um dia seja. Quem sabe. Mas. Não vai ser agora. Ainda vai demorar um pouquinho. Aquela batalha tripla. GG. Tranquilão. E. Hora de colocar o Westpichar. Pro nosso Jaka né. O Bolinho tá quase no 40. Tá bem tranquilo. Acho que eu vou pegar mais um level com o Bolinho. Só mais um. Não. Acho que eu vou diretamente pra batalha em dupla. Pro nosso item já pro Jaka. Que é pra ele já pegar uma experiênciazinha. Aí depois volta pro Bolinho. Perfeitex. Agora sim. E aí Steven. Vamos botar o Jaka também. E o Croba. Pode ser. Pode ser. Acho que vai dar bom. Level 42 é muita coisa. Aí ó. Pelo menos um caiu. Ótimo. 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 Meta. Você não toma tanto dano. Então fica aí. Dá um golpe psíquico nele mano. Ah velho. Nossa. O Mega Morta não vai cair com hit. Quer ver? Não caiu. O sol mano. O sol. O sol. O sol tá ali cara. O sol tá ali pra me ferrar. Mano. O outro caiu. O Mega Morta que era pra ter caído. Não caiu. E o sol ainda tá aqui. Ó. Beleza. E eu derrubando não só os meus pokémons. Os que eu deveria derrubar. Como eu também tô derrubando os pokémons do Steven. Bizarro. Jaka. Não. Não vou botar o Jaka não. Vou manter. Vou manter. Vou manter. Ih. Morri mané. Caracas. Tá. Mas o Jaka ganhou experiência. Isso que importa. E ganhamos. Ganhamos. Vencemos. Tranquilinho até. Steven salvou. Obrigado. E eu nem dei uma olhada nos pokémons dele. Normalmente eu olho os pokémons. Dessa vez eu esqueci. Eita. Vamos lá na casa dele. Vamos ver se ele dá uma pedra pra gente. Um pokémon. Ou saldive. Eu chuto saldive. Eu ainda acho que o Darmar Netano tá com o maior carão gigante, cara. E aí Steven. Beleza. Faz a boa, meu mano. HM8. E só. Ok.